Eta glória, eta glória, vamos que vamos, eta glória, Deus de poder e glória. Ai manassu, tacarabassu, tacarabassu, arabacarabassu, arabassu, eu vou acabar, arabassu, com essa hierarquia, arabassu, eu vou acabar com essa patifaria, arabassu, eu vou acabar com essa palhaçada, arabassu, eu vou fechar o cerco, arabassu, assim como vou fechar o cerco, na época de Jeremias, arabassu, vou fechar o cerco, prepara aí, arabassu, vejo, arabassu, uma panela, arabassu, arabassu, Deus tá dizendo, prepara, arabassu, ri, carabassu, porque arabassu, ri, cari, ri, barassu, tacarabassu, ri, Deus não pega o inocente por ocupado, nem o ocupado por inocente, arabassu, já tem idade suficiente, pra saber o que tá fazendo, pra saber o que tá executando, vou eu acabar, vou eu desarticular com esse plano, vou eu acabar com esse engano, vou eu acabar com essa mentira, vou eu acabar com essa safadeza, arrai, caraba, chega de joguinho de dominó, chega, arabassu, chega, arabassu, eu cheguei pra acabar com esse joguinho, ri, carabassu, ri, arrai, barassu, já estou irado sobre a terra, arabassu, ri, noiva minha, igreja minha, arabassu, tô eu tocando, arabassu, no Brasil, arabassu, tacarabassu, não importa o dia, minha hora, vou pegar muito despercebido, muitos que tem brincado com meu nome, muitos que tem brincado com a minha casa, muitos que tem brastemado meu nome, que tem zambado da noiva, arabassu, ri, carabassu, ri, arabassu, chega de joguinho, chega de estratégia, chega de engano, chega, 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 arabassu, vou eu dar um basta, nessa situação, que os meus filhos na face na terra se encontra, o homem aqui na terra tá se achando poderoso, mais do que eu, por isso que eu tenho devastado a terra, por isso que os meus sinais estão aí, arabassu, só pra quem crê, só pra quem acredita, só pra quem persevera, arrai, carabassu, ri, chegou o tempo de gemido, chegou o tempo, terra, manasso, de dor, de sofrimento, arabassu, aquele que tiver a porta, arabassu, vou eu, arabassu, aliviador, mas aquele que tiver, arabassu, fora da porta, fora da posição, vou eu estreitar a terra, arabassu, vai ser tempo de choro, de gemido, de ar, de lamentação, de suspiro, terra, manasso, ri, carabassu, ri, parassu, tacarabassu, Deus tá dizendo, prepara, igreja minha, prepara, maranata, arabassu, pra minha volta, ri, carabassu, muitos tem brincado comigo, muitos tem brincado comigo, tem abrido a porta da sua boca, pra me defamar, pra me caluniar, muitos tem abrido a porta da minha, da sua boca, arabassu, pra conspirar, arabassu, tacarabassu, pra fazer coisa que não provém de mim, pra fazer coisa que tem me reirado, me entristecido, arabassu, chega, eu tô irado sobre a terra, arabassu, tô irado sobre o Brasil, arabassu, há uma guerra, marassu, no mundo espiritual, arabassu, satanás, procurando quem tragar, e eu lutando com ele, arabassu, dando chance aos meus filhos na terra, tenho assim, tacarabassu, araica, contemplado os corações e os pensamentos, tenho assim, contemplado, terra, amanaço, as meninas dos meus olhos, muito tem gemido, por conta do homem, arabassu, tem afligido, tem abatido, raica, arabassu, eu, arabassu, aí, tarabassu, tô na mão, o tabuleiro, arabassu, tabuleiro, e uma balança, arabassu, vou eu pesar, arabassu, aí, tarabassu, ri, prepara Brasil, prepara Brasil, prepara Brasil, prepara filho meu e filha minha, raica, arabassu, vai ser dia de ardil, arabassu, vai ser dia de peleja, dia de guerra, dia de conflito, dia de batalhas no mundo espiritual, vai ser dia, arabassu, aonde os afinetes irá furar, arabassu, vou sentir na pele, arabassu, a minha mão, arabassu, muitos que estão vazios, arabassu, começa a preencher o teu ser, começa a preencher o teu coração com louvor e adoração ao meu nome, arabassu, porque vou eu agir, arabassu, vou eu agir, pequerabassu, vou eu agir, arabassu, vou eu, arabassu, tomar frente de tudo, porque eu tô cansado, cansado de avisar, avisar, avisar que eu estou voltando, avisar que os meus filhos estão padecendo nas drogas, na bebida, na prostituição, na imoralidade, na corrupção, na maldade, na perversidade, estou voltando, arabassu, igreja minha, filho meu, profeta meu, abre a boca, arabassu, arabassu, pai de discussões, pai de briga, pai de contenda, arabassu, pai de achar, arabassu, que você é conhecedor da palavra, porque até o diabo conhece a palavra na palma da mão, arabassu, pai de discussão, não quer discussão, entre os meus filhos na terra, arabassu, ri, carabassu, ri, os meus filhos precisam de acolhimento, de conselhos, conselhos de homens, será que tem experiência comigo, experiência de dor, arabassu, experiência, arabassu, de prova, de luta, de deserto, abre a tua boca, arabassu, filho meu, ri, carabassu, deterabassu, profeta meu, arabassu, ri, arabassu, não me dá distância, senhora, arabassu, em fazer o meu, a minha obra, porque eu estou voltando, a raiva nova em mim, arabassu, eu estou à porta, arabassu, é só para quem crê, é só para quem acredita, quem desacredita, vai pegar, arabassu, despercebido, arabassu, ri, carabassu, ri, barassu, ri, carabassu, tacarabassu, olha assim, ó, ó, tenho enviado meus anjos pela madrugada, assim, ó, para despertar os meus filhos, para buscar, para pagar preço, para me mostrar o profundo, o oculto e o escondido, assim, 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 ó, mas tem filho meu, rabassu, tem profeta meu, que não tem dado ouvido a minha voz, arabassu, tacarabassu, tequeirabassu, porque está voltado com a luta, porque está voltado com os problemas no dia a dia, arabassu, tequeirabassu, não esquece dos problemas, e também não lembra que tem um Deus grande, um Deus poderoso, ao seu redor, arabassu, que não brinca, que não dorme, que não torqueja, que não cochila, ai, carabassu, arabassu, tacarabassu, arabassu, tacarabassu, muitos brincaram com o meu nome, arabassu, ri, vai ser dia terrível na terra, ai, marassu, nesse manturaco, arabassu, nesse terra, arabassu, ri, carabassu, tacarabassu, iribidaraçu, tacarabassu, ai, estou avisando, noiva minha, arabassu, para não brincar mais, arabassu, para tomar posição, para entrar pela porta estreita, não pela porta larga, arabassu, ri, arabassu, tacarabassu, muitas ovelhas, a minha perdida, arabassu, sem ter onde reclinar a cabeça, arabassu, não sabe, qual ministério que segue, qual igreja que segue, arabassu, ri, arabassu, ri, arabassu, a igreja de Cristo na terra, arabassu, são vocês, ri, carabassu, tacarabassu, não estou preocupado com estrutura de templo, nem templo, de homem, arabassu, arabassu, vós sou a igreja minha na terra, arabassu, testemunho, arabassu, porque é muito ter escandalizado a minha igreja, muito ter escandalizado a minha obra, arabassu, porventura, não ficará impunho, arabassu, porventura, não irei cobrar, arabassu, porventura, não irei apertar, arabassu, não é tempo mais, arabassu, de se alegrar com a desgraça dos outros, não é tempo mais, arabassu, de rir, arabassu, dos meus ungidos aqui na terra, é tempo de renúncia, é tempo de conserto, arabacarabassu, tacarabassu, é tempo de entrar pela porta, menina dos meus olhos, arabassu, arabacarabassu, tacarabassu, arabassu, é tempo de guerra, arabassu, é tempo, arabassu, de guerra, arabassu, arabassu, rir, carabassu, é tempo de peleja, arabassu, esteja preparado, em oração, em busca, em renúncia, em jejum, em conserto, buscando a minha face enquanto pode, invocar enquanto está perto, terra amanaço, rir, arabacarabassu, cheirabassu, rir, arabassu, muito despreocupado, com seu deleito, arabassu, muito despreocupado, arabassu com coisas terrenas, arabassu, não vai ficar pedra sob pedra, que eu não possa derrubar, arabassu, vai se tornar entulho, arabassu, tacarabassu, arabassu, e muitos vão se entristecer, arabassu, pela perca das coisas materiais aqui, arabassu, rir, rir, deram mais valor às terras do que à luz, rir, barassu, aracarabassu, rir, ai, arabassu, xê, arabassu, rir, terra amanaço, arabassu, prepare igreja minha, para marchar na terra, arabassu, arabassu, ai, quem está ligado no trono, arabassu, vão ver, arabassu, ai, as coisas espiritual, mas quem está ligado na terra, arabassu, vão ver as coisas carnais, dessa terra, que não traz, arabassu, benefício nenhum, para o corpo, nem para a alma, arabassu, traz falta de, arabassu, rir, rir, de paz, e muitos não tem dormido, arabassu, por conta de não ter paz, arabassu, por conta da maldade, da perversidade do coração do homem, arabassu, eu abato o homem na terra, eu levanto o homem, arabassu, eu mato, e eu faço, arabassu, ressuscitar, porque eu sou, arabassu, arabassu, tenha discernimento, arabassu, o que é da minha parte, o que não é, arabassu, não julgue, para que você não venha a ser julgado, não condenei, para que você não venha a ser condenado, arabassu, porque no juízo, arabassu, eu te condenarei, arabassu, irabassu, muito deve ser, está com seu nome, apagado no livro da vida, arabassu, por conta da rebeldia, por conta da desobediência, por conta de não reconhecer os seus erros, os seus atos, arabassu, ribassu, arabassu, carabassu, tacarabá, arabassu, ri, ai, tequei, arabassu, arabassu, aviso, arabassu, da minha parte, ri, carabassu, deixa zambar, arabassu de mim, arabassu, depois você verá, arabassu, o resultado, arabassu, arabassu, ri, só faz a minha vontade, arabassu, e deixa eu trabalhar, arabassu, não me ensina a trabalhar, eu faço do jeito que eu quero, da forma que eu quero, da maneira que eu quero, arabassu, e operando eu, quem impedirá, nome nenhum, arabassu, que se opõe contra mim, arabassu, eu abato, arabassu, aqui na terra, porque eu sou, arau todo poderoso, arabassu, arabassu, chegou o tempo, arabassu, de colheita na terra, chegou o tempo, diminuição na terra, arabassu, vou diminuir, arabassu, ai, meu povo, na face da terra, arabassu, tacarabassu, ri, arabassu, arai, ri, ribassu, aragaçu, ai, manassu, arabassu, tacarabassu, terá muitos sinais, aqui no Brasil, arabassu, arabassu, e muitos, ai, manassu, irá se assustar, arabassu, arabassu, ai, tequerabassu, é o meu sinal, arabassu, ai, manassu, ri, ribassu, aracarabassu, a minha paz, arabassu, e a minha graça, arabassu, ai, manassu, se aperfeiço em mim, arabassu, eita, meu Deus, eita, meu Deus, eita, Glória, eita, Deus, Deus te temendo,